Você pode levar um mundo de diversão e conhecimento para dentro da sua casa com a melhor TV digital por assinatura e internet banda larga. Escolha o plano que mais se parece com você e desfrute de todas as vantagens que a JET oferece. Acesse o site www.jet.tv.br ou ligue JET 4004-7880. JET. Seu jeito de ver o mundo.